Salve FU Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o FU Mania em dia, quadro que traz para vocês aí de segunda a sexta-feira, sempre às 19h no horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. E nesta terça-feira, dia 10 de novembro, então, tivemos a divulgação oficial do calendário 2021 da Fórmula 1 e a grande novidade, não dá para dizer que não foi uma surpresa, foi a inclusão do GP do Brasil em Interlagos. Então, a gente sabe que essa novela aí, Rio de Janeiro, São Paulo e GP do Brasil, já vem acontecendo aí, são vários capítulos, já tivemos, então, agora, recentemente, o Chase Carey enviando uma carta ao governador em exercício do Rio de Janeiro, depois que o Whitzel, então, foi afastado, e essa carta pedia aí agilidade na liberação das licenças ambientais necessárias para a construção do autódromo planejado desde 2012, que essa história já rola por aí, viu, desse autódromo do Rio de Janeiro, lá na região de Deodoro, mais especificamente no bioma ali da floresta do Camboatá, e parece que o entrave para que isso seja realizado é muito grande, né, isso eu estou falando da construção do autódromo. Então, a gente ficou travado aí, mesmo depois do Carey ter mandado essa carta, e na verdade, essa carta pegou até muito mal, né, porque suou, e não só suou, como foi efetivamente, né, uma tentativa aí do Carey, né, do Chase Carey, que é CEO da Fórmula 1, é meio que dá um, meteu o bedelho ali na política do Rio de Janeiro, né, sendo, é, dificilmente dá para dizer que o Chase Carey seja um conhecedor ali de toda a região e da importância que é, né, a gente já colocou aqui, a floresta do Camboatá para o Rio de Janeiro. Então, o fato é que não saiu do papel o autódromo até agora, e claro, sem autódromo, sem corrida. Então, a Fórmula 1 parece que levou até o último, até os 45 ali do segundo tempo, para ter então que optar por Interlagos, né, então a gente teve hoje o anúncio do GP para ser realizado em Interlagos, só que ele tem um asterisco ali, né, na verdade, ele está ainda sujeito à formalização do contrato com os promotores da corrida, então, no caso, é a SP Tours hoje em dia, mas é aí também que eu quero colocar para vocês, né, que há então um rumor aí, não é uma informação oficial, há um rumor de que os promotores do GP do Brasil vão ser alterados aí. Então, o Tamas é quem está lá, né, comanda ali a SP Tours, a parte da SP Tours, que é responsável pela promoção do GP do Brasil em Interlagos e parece que então uma firma aí do Oriente Médio está envolvida para poder, na verdade, substituir o Tamas, e parece que isso é um fator meio que determinante, né, meio que determinante não, é um fator que vai determinar essa assinatura do contrato e a realização, né, subsequente ou não, do GP do Brasil de 2021. Na verdade, essa reclamação, entre aspas, aí do Tamas está à frente da promoção do GP do Brasil é uma coisa que já veio à tona aqui há algum tempo atrás, né, então já foi noticiado aí uma certa insatisfação da Fórmula 1 com os antigos promotores de GP, né, aqueles que mantiveram, que fizeram contratos aí com o Bernie Eccleston, né, o GP, a gente sabe, né, que então o GP de São Paulo, o GP do Brasil em São Paulo, ele não paga uma taxa, é uma exceção aí do calendário da Fórmula 1, assim como a Grã-Bretanha, ele não paga a taxa para receber e a Fórmula 1 faz questão que isso seja alterado, mas parece que não é só isso não, alguma coisa então referente aí talvez a negociação não ter andado ou algum desentendimento já entre as partes aí, tô falando do Tamas então, né, e da organização atual da Fórmula 1, parece que isso foi um entrave e agora a gente tem então isso voltando, né, o GP do Brasil aí anunciado para o ano que vem em Interlagos, né, e esse rumor aí, claro, como eu disse aqui, quero frisar aqui, é um rumor de que uma das coisas aí que precisa seria trocar o promotor para o ano que vem, então por isso que o GP está lá com um asterisco aguardando a formalização do contrato, é bem provável que nos próximos dias aí, então a gente tenha a assinatura desse contrato e isso se resolva e obviamente eu vou trazer então essa informação aqui para vocês, mas eu quero então aqui, vou deixar uma pergunta aí referente ao tema para vocês, será que após essa quebra aí, né, então a gente, todo mundo, muita gente já estava acreditando aí numa corrida no Rio de Janeiro no ano que vem, mesmo sem um autódromo, que pudesse construir o autódromo ali rapidamente, o que você acha disso? Será que isso é o fim, né, do autódromo de Deodoro aí, desse projeto de construção do autódromo lá em Deodoro, no Rio de Janeiro? Quero que você aqui comente com a gente, é sempre muito bacana receber os comentários de vocês e claro, se você ficou comigo até agora e gostou do vídeo, eu peço então que você curta esse vídeo, é realmente muito importante para a gente aqui, né, faz com que o canal continue crescendo, que o YouTube considere também esse conteúdo relevante e apresente para outros fãs de automobilismo assim como você e claro, também não deixe de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, aquela galera que é fã de Fórmula 1, claro, se você ainda não é inscrito no canal, então já aperta o botãozinho aqui de inscreva-se abaixo e ative também o sininho para receber as notificações assim que os vídeos da F1 Mania forem ao ar por hoje, é isso, eu volto amanhã, lembrando que essa semana é semana de grande prêmio, temos então o GP da Turquia no domingo, as atividades de pista começam na sexta-feira e você vai acompanhar tudo aqui em tempo real na F1 Mania, um grande abraço e até amanhã.